Meus amigos, será que realmente o futuro é elétrico? Hoje a gente trouxe uma versão de um carro francês pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o Peugeot E2008 GT, um SUV compacto 100% elétrico. Será que vale a pena? Será que ele é bom? Será que tem autonomia suficiente? Como eu faço pra carregar? Quanto custa este carro aqui, o Peugeot E2008? Bom, enfim, nós vamos te mostrar tudo isso e mais um pouco. Inclusive, vou levar este carro com a família para uma viagem e ver como é que é a vida a bordo desta nova tecnologia. Todo mundo sabe que as montadoras estão apostando fortemente nos veículos elétricos como uma forma de reduzir as emissões de CO2 no planeta. Inclusive, na própria Europa já existia uma regra em alguns países que proibia a comercialização de carros a combustão a partir da década de 2030. Mas tudo isso tem mudado, né? A própria União Europeia já tem aberto algumas exceções pra, de repente, o uso de combustíveis sintéticos que não agrediriam tanto o meio ambiente, porque eles retirariam CO2 do meio ambiente. E aqui no Brasil a gente sabe que o etanol pode ser, sim, uma fonte de energia renovável e que também não agrida tanto o ambiente, porque quando a planta, a cana-de-açúcar, está crescendo, ela retira CO2 do ar atmosférico. Pois bem, deixado toda esta questão filosófica de lado, hoje eu trago um carro 100% elétrico da marca Peugeot, que pertence ao Grupo Estelantes, que é a marca que defende o uso do etanol como sendo a fonte de energia sustentável e que faz mais sentido para nós brasileiros. E eu vou aproveitar este vídeo, este teste, para tirar uma das grandes dúvidas, não só minha, mas como também de todos os brasileiros. Será que já está na hora da gente apostar nesta nova tecnologia? Será que vale a pena e nós temos condições de ter um carro 100% elétrico na nossa garagem? Eu vou te confessar que eu estou pensando muito nisso nos últimos dias. Eu, inclusive, quase comprei um de uma marca concorrente, por uma questão comercial e não se acertamos na questão como comprar, eu acabei não levando, mas a Peugeot me deu a oportunidade de ver se efetivamente vale a pena ou não. Antes de eu contar sobre isso e mostrar todos os detalhes do carro, vamos relembrar um pouco da história deste Peugeot 2008. Ele surgiu em 2013 na Europa, substituindo a famosa 207 Station Wagon, sim, aquela perua do Peugeot 207. O 208 nunca teve uma versão perua, quem veio no lugar dela foi este Crossover. E eu digo Crossover porque, apesar de ele ter porte de SUV, ele não tem exatamente a altura e ângulo de entrada e saída para ser classificado como tal. Inclusive, lá na Europa ele é classificado como um carro pequeno. Para nós brasileiros, obviamente, chegou alguns anos depois e 2019, lá na Europa, também foi lançada a segunda geração do Peugeot 2008. 2020 veio a versão elétrica também na Europa. Por quê? Porque aqui no Brasil veio só em novembro de 2022, ou seja, há menos de um ano atrás. E já veio nesta nova geração que vocês estão vendo aqui. E o preço, Felipe? Bom, ele parte hoje de R$ 260 mil, isto na cor laranja. Se tu quiser cinza ou preto, tu vai pagar pouco mais de R$ 1.800. E nesta cor azul ou branco, mais de R$ 2.800 adicionais. É, meus amigos, é caro, né? Mas eu tenho uma solução importantíssima para você que está pensando em comprar um Peugeot 2008 elétrico ou qualquer outro carro zero quilômetro. vírgula.com.br Simplesmente o melhor lugar. Por quê? Porque eles são especialistas em negociar o carro zero quilômetro na concessionária mais perto da tua região. Eles têm contato com praticamente todas as concessionárias do Brasil. Eles garantem que vão conseguir o melhor preço. Tanto é garantido que se eles não conseguirem o melhor preço do que, eventualmente, tu já tiver negociado, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. E, claro, não esquece de usar o nosso cupom OPINIÃO20 para ter um descontinho especial que nós negociamos pensando em você. Os mais atentos vão lembrar que o 2008 não foi o primeiro carro elétrico da Peugeot no Brasil. Sim, foi o 208. O seu irmão menor, que inclusive compartilha a parte mecânica e boa parte da plataforma. Mas ele tem diferenças importantes. Começar pelo tamanho. Esse carro aqui tem 4,30 m de comprimento total, 2,60 m de entre-eixos, 1,55 m de altura e 1,77 m de largura. Esses números parecem pequenos e realmente eles são. Então, ele não é um SUV de grande porte, ele tem um estilo um pouco mais minimalista, mas ele é perfeito para quem vive em cidades com trânsito muito congestionado e com vagas de estacionamento apertadas. Sim, nós estamos no Brasil e, por causa disso, ele se adequa muito bem à nossa realidade. Outra coisa que eu já vou adiantar para vocês. O raio de giro dele é de mais ou menos 10,5 m. E posso afirmar sem medo de errar. Depois do test drive eu mostro. Ele faz curva muito bem. Eu não estou falando de curva em alta velocidade. Não, aquela curva de manobras apertadas e tal, que com alguns carros, tipo picapes médias, fica um pouco mais difícil. Até mesmo com a Toro, né? É bem complicado de fazer uma manobra. Esse daqui é extremamente dócil e ágil. Outra diferença em relação ao seu irmão menor, o 208, está no teto solar. Que sim, esse daqui vem de série, porém, ele abre. No 208, ele é fixo. Até vale a pena dizer, esse carro não tem nenhum opcional de fábrica. Tem acessórios que tu pode instalar na concessionária. Mas o que esse carro tem de série? Bom, vamos lá. Sinaleiras em LED, com um desenho completamente diferente do modelo a combustão vendido aqui no Brasil. Sensores de estacionamento na traseira, uma câmera de ré só aqui atrás. Porém, aquela câmera que a gente já conhece, já viu no 208, também no 2008, que ela faz um panorama a 180 graus da traseira. Sim, ele tem chave presencial. E se vocês prestarem atenção, quando eu me afastei do carro, ele já trancou automaticamente as portas. Eu acho isso fantástico, porque tu nunca esquece o carro aberto. A não ser que tu realmente deixe uma porta aberta, né? Eu vou deixar a chave aqui dentro para evitar que ele fique abrindo e fechando as portas. Rebatimento elétrico dos espelhos? De série. Alerta de ponto cego nos espelhos? Tem também. É óbvio que tem regulagem elétrica dos espelhos. Falando sobre o alerta de ponto cego, o ADAS desse carro é bem completo. Ele tem uma câmera aqui em cima do para-brisa, que serve como alerta de colisão, ou seja, ele vai te dar um alerta no painel e eventualmente acionar os freios para evitar uma colisão ou reduzir os danos. Ele também tem um radar colocado aqui embaixo da placa, que serve como ACC, ou piloto automático adaptativo. E ele tem o sistema de assistente de permanência na faixa, que pode ser aquele que só te puxa para o lugar, como ele também centraliza a direção para ti. Ou seja, ele mantém o carro sempre no meio das duas faixas. Ele não fica fazendo aquela jogada para um lado e para o outro, que é bem chatinho. Acendimento automático dos faróis? É óbvio que tem, até mesmo porque eles são em LED, tem regulagem elétrica de altura automática, quando tu liga o carro ele se nivela sozinho, mas o que eu acho mais legal, e isso faz parte do pacote ADAS, é a comutação do farol alto automático. Ou seja, de noite, numa estrada, tu simplesmente liga o farol alto e ele entende quando ele pode manter o farol alto ou baixo sem ofuscar o motorista que venha no sentido contrário. E ele tem sensores de estacionamento aqui na frente, faróis de neblina em LED, DRL também em LED, e se vocês estão vendo piscar alguma dessas luzes, é simplesmente um problema de captação da própria câmera. E claro que os mais atentos também devem ter percebido que lá na Europa ele já recebeu um facelift. Sim, tem uma nova frente neste carro, que está sendo vendida desde maio deste ano, e que inclusive agora tem o novo logotipo da Peugeot lá na grade dianteira. Mas Felipe, tu já falou da traseira, dos equipamentos, já falou das dimensões e não falou do porta-malas? Calma mesmo, meus amigos, eu vou chegar lá. Segundo a Peugeot, 434 litros de capacidade. Bom, eu confesso para vocês que quando eu fui viajar, eu lotei ele com muita facilidade, eu achei que realmente tem menos espaço do que isso. Mas a explicação está aqui, embaixo dessa tampa. Sim, ele tem mais um espacinho ali, e que inclusive deixam o porta-malas com toda essa capacidade quando a gente retira ela. Isto por quê? Porque ele não tem estepe. Aqui embaixo, ele tem um kit de reparo, caso o teu pneu fure, então tu vai ter que usar isso na estrada. E também esse carregador aqui, portátil, que é bem lento. Ele tem uma capacidade de pouco mais de 3 kWh no carregamento da bateria. Inclusive, vamos falar sobre isso, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem como é que carrega um carro elétrico, né? O carregador portátil, ele vem com uma tomada brasileira, aquela de 3 pinos padrão, 20 amperes, e ele funciona em 220 volts. Ou seja, dá para ligar na tua residência, desde que tu tenha um bom aterramento. Isso é fundamental, tá? Inclusive, o Gustavo já fez esse erro aqui no passado, ele tentou carregar com o adaptador e não ligou o terra, não funciona. Tá, e se eu quiser levar para carregar no shopping, ou num posto de combustível que tenha um carregador mais rápido? Ele tem outras opções também, né? A saída daquele portátil, ela é do tipo 2. E essa tomada do tipo 2 aqui, ou melhor, essa entrada do tipo 2, aceita carregamentos de até 11 kWh de potência. A maioria dos shoppings e estacionamentos públicos, eles têm carregadores ou de 3,5 kWh ou de 7,4. O que já carregaria essa bateria aqui em torno de 8 horas. A bateria desse carro tem uma capacidade total de 50 kWh. Porém, só 46,2 é o que tu vai poder usar. A Peugeot resolveu guardar um pouco de energia para manter os sistemas eletrônicos do carro funcionando. Se tu for num estacionamento de um shopping que tem um carregador um pouco mais rápido, aquele de 7,4 kWh de potência, ele vai carregar em torno de 8 horas a bateria do veículo. Se tu tiver a oportunidade de pegar um ultra rápido, aquele que usa uma tomada do tipo CCS2, este veículo também tem esta condição. Tu pode ligar aqui embaixo no DC junto e ele carrega em até 100 kWh de potência. Isso significa que tu vai levar em torno de meia hora para ir de 0% a 80% do carregamento da bateria. Por que só 80%? Porque os últimos 20% ele reduz bastante a capacidade de carregamento para evitar um incêndio. Algo que infelizmente já aconteceu com outros carros elétricos de outras marcas mundo afora. E se for instalar um O-Box na tua casa, eu recomendo inclusive que tu instale o de 7.4. Por que? Porque ele é lento o suficiente para não pegar fogo, mas também é rápido o suficiente para que tu chegue em casa de noite e faça uma carga completa no veículo, no outro dia de manhã está pronto para usar. Inclusive durante a viagem eu vou mostrar para vocês como é que é a vida a bordo de um carro elétrico no dia a dia. Será que é fácil de carregar? A gente já vai descobrir. Bom, vamos dar uma olhada no que ele tem aqui embaixo do capô. Afinal de contas, o motor ele tem. Só não é o motor tradicional a combustão que vocês estão acostumados. Aqui em cima ele tem um inversor de frequência e todo o sistema de carregamento e utilização da energia da bateria para mover o motor que está lá embaixo. Sim, ele é tração dianteira, não tem nenhum tipo de marcha, é uma velocidade só. E ele também tem um sistema de freio regenerativo. Quando tu tira o pé do acelerador, se ele estiver descendo uma lomba ou mesmo estiver em velocidade, ele começa a frear o carro através do motor elétrico e regenerar energia para a bateria. Ao contrário do que muitos pensam, ele não vai carregar a mesma quantidade de energia que ele usou para movimentar o carro. Não tem nenhum carro elétrico que faz isso. Na melhor das hipóteses, em torno de 30% da energia que tu gastou para botar o carro naquela velocidade. Mesmo assim, é uma bela de uma ajuda. Quando tu pega, por exemplo, uma subida de serra, tu gasta bastante energia na subida, mas na descida tu pode chegar com a bateria mais carregada do que quando tu saiu lá de cima. Outra dúvida que eu tenho certeza que tu aí de casa está querendo saber é quanto eu rodo com uma carga desta bateria? Segundo o ciclo WLTP, que é o utilizado internacionalmente, ele roda até 345 quilômetros. Já o novo ciclo brasileiro, que o Inmetro estabeleceu, chamado de PBEV, ele dá uma autonomia de 234 quilômetros com uma carga de bateria. De novo, eu vou testar isso na prática e vou mostrar para vocês quanto eu consegui fazer com este veículo. Mas e o quanto ele tem de força? Bom, nós estamos falando em 136 cavalos de potência e 260 Nm de torque, ou 26,5 quilograma força metro de torque neste motor. Que lembrando, é instantâneo e linear, o que muda completamente a dinâmica do veículo. Mesmo que ele pese 1.630 quilos no peso vazio, ainda assim este motor empurra e empurra muito bem. O 0 a 100 dele, nós estamos falando em 9,9 segundos. A velocidade final é limitada em 150 quilômetros por hora, mas para preservar as baterias do que efetivamente potência de motor. Se liberasse, o motor até poderia empurrar o carro a uma velocidade um pouco maior. Mas a Peugeot e a maioria dos fabricantes de carros elétricos limita a velocidade para evitar com que a bateria superaqueça e também descarregue muito rápido. Um outro detalhe muito importante. Este carro tem direção elétrica, tem controle de estabilidade, tem controle de tração, tudo de série. Ar-condicionado também, inclusive, ele é de uma zona automática. E o que muitas pessoas não sabem é que este ar-condicionado é elétrico. Claro, não tem um motor que toque uma correia, que fique fazendo ele funcionar. Ele é um ar-condicionado muito mais eficiente do que aqueles ar-condicionados convencionais que a gente costuma encontrar nos motores a combustão, mas ele sim consome energia da bateria. Muita gente acha que não. Só porque um carro elétrico e tal, o ar-condicionado não consumiria nada. Consome, consome bastante, meus amigos. E uma coisa que eu acabei de perceber é que este capô é de alumínio. Tudo para reduzir um pouco o peso total do veículo. Outra coisa que vocês devem estar percebendo é que este carro aqui está brilhando, completamente limpo e com uma aparência de zero quilômetro. Mesmo com quase 8 mil quilômetros rodados já no total. Isso porque levamos lá na Thuil Cardetail mais do que uma lavagem. Ele tem os melhores produtos e ele consegue manter o teu carro sempre com essa aparência de zero quilômetro. Este aqui não foi vitrificado, mas eu recomendo que se tu tem um carro em casa, independente se é novo ou usado, mande vitrificar lá no Thuil. A gente tem feito isso em todos os nossos carros. Tá, Felipe. E rodas? Bom, ele vem com rodas de 18 polegadas, pneu 215-55. As rodas são específicas deste modelo, essas de liga leve aqui. Como vocês podem ver, tem freio a disco na traseira, mas a suspensão é do tipo semi-independente. Ela não é aquela suspensão multibraços que a gente costuma encontrar em carros mais prime. Ela é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais firme do que a suspensão do carro a combustão. E na prática nós vamos ver se isso incomoda ou não. E este carro aqui utiliza uma plataforma chamada de ECMP, ou seja, é uma adaptação para a eletrificação da plataforma do carro a combustão. Isso pode não ser tão bom assim, porque em alguns momentos tu tem que fazer alguns compromissos na plataforma para colocar as baterias que estão colocadas sobre o assoalho. É a melhor posição para um pacote de baterias que pesa mais de 300 quilos, né? Afinal de contas, tu baixa o centro de gravidade, dá mais estabilidade para o carro. Mas algumas outras montadoras que estão desenvolvendo plataformas elétricas só para o carro elétrico, não mistura com o carro a combustão, conseguem algumas distribuições melhores, como por exemplo, o posicionamento das rodas, né? Preste atenção, quando vocês verem um carro que não tem inversão a gasolina, vejam aonde está localizadas as rodas. Eles conseguem colocá-la mais para trás aqui e mais para frente lá. Com isso aumenta a estabilidade e o conforto para os ocupantes. E falando nisso, vamos dar uma olhada no que esse carro aqui oferece para quem dirige ou para quem vai de carona? Será que ele é bom? E aí, Gustavo, o que tu me diz no interior deste veículo? Eu sei que tu já gravou esse carro no lançamento, mas vamos lá, vamos olhar de novo em detalhes agora. Eu fui no lançamento dele, né? Esse carro é muito lindo, cara. É um Mini 3008. Esse carro deveria ter sido trazido da forma de combustão também para cá, não com aquele que nós temos até hoje no mercado, né? É, mas ele seria bem mais caro também, né? Também, mas ele é muito bonito. Olha só, olha o acabamento. Isso aqui imitando fibra de carbono, agradável ao toque. Tem uma costura verde para dizer que é um carro elétrico. Também tudo soft touch na parte de cima. Porto também com soft touch, onde a gente apoia o braço tem um couro. Até aqui no puxador tem couro, sabe? Dá para ver que os materiais empregados são muito melhores. O acabamento está demais. O 208 vai ter um acabamento bom, né? Esse caso aqui está sensacional. Os bancos parecem do 3008. Olha só o que te abraça o banco, a aparência. Mas não tem massajador, né? Não, não. Massajador não tem. Tem, inclusive, isofix aqui na frente, ó. Coisa de carro europeu, né? Isso não é permitido no Brasil. Isso é só para carros que são vendidos lá fora. Aqui no Brasil tu não pode botar a cadeirinha, mas lá fora pode. E o painel, olha que chama a atenção. É, inclusive vamos ligar ele aqui, né? Para vocês verem. Eu acho um dos painéis mais lindos do mercado. Não, talvez um dos, não. Eu acho que é o mais lindo. Meus amigos, nós estamos falando do iCockpit 3D. E vocês veem aqui que ele realmente é 3D. Inclusive com várias configurações, né? Eu vou colocar aqui e agora uma... Sim, ele tem GPS nativo também. Não sei para que, sinceramente, porque tu acaba usando mais no Android Auto. Esse aqui vai projetar o carrinho. É, esse projeta o carrinho. Tu pode ver que ele é extremamente personalizável, né? E tu pode colocar várias informações aqui. Inclusive a parte curiosa é que tu seleciona as funções do painel por aqui. Ou melhor, a configuração do painel, mas tu troca por aqui, ó. O que está escrito ali no meio. Então, trajeto 1, 2, 3, essas coisas assim. Bom, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre esses trajetos, tá? Esse aqui foi o meu trajeto de viagem. Esse aqui foi o trajeto total que eu andei com o carro. 284 quilômetros até agora. Um consumo total de 15 kWh a cada 100 quilômetros. E vocês vão ver que a bateria está com 116 quilômetros de alcance ainda. Este número é porque eu já botei para carregar umas três vezes. Vocês vão ver em breve um pouquinho sobre este assunto. Não, eu vou adiantar agora. Primeiro, fui carregar no shopping, tá? Aí eu tinha andado um pouco e eu ia viajar com o carro e eu queria dar uma carga nele. Primeiro que para conseguir um carregador no shopping do Iguatemi aqui em Porto Alegre é difícil. Eu tenho quatro, mas só dois funcionando. Eu cheguei bem cedo, consegui estacionar lá. Fiquei três horas no shopping e carregou pouco mais de 15% da bateria. É pouco. Sim, porque o carregador está funcionando extremamente lento. Mesmo sendo o carregador da Porsche, né? Eles colocaram por uma capacidade, uma potência bem baixinha. Mas é um carregador gratuito. Depois eu tentei carregar no outro shopping que tem lá embaixo, que é pago. Aí tu tem que pagar o estacionamento e mais a carga. Tudo bem. Se eu tivesse conseguido usar ele. Não consegui porque tu tem que te cadastrar no aplicativo da empresa que fornece energia e aí tu tem que fazer uma carga antecipada de dinheiro no aplicativo. Tem que abastecer com dinheiro lá. E depois, quando tu vai fazer isso, tu descobre que ele não aceita Pix, não aceita transferência, não aceita nada. Ele tem que fazer através de um outro aplicativo chamado de PicPay. Eu até tinha conta no PicPay. Eu demorei para resgatar. Fazia tempo que eu não usava. Coloquei dinheiro no PicPay e tentei fazer a transferência. É, a vida de quem tem carro elétrico e não tem carregador em casa é complicada. É isso que eu ia dizer, né? Com o carregador em casa isso tudo não teria acontecido, né? Sim, sim. Mas deixa a gente viajar para mostrar para vocês como foi na estrada. Não vou mostrar agora. Vamos tentar continuar mostrando o carro. Mostra esse multimídia de 10 polegadas aqui, Gustavo. Multimídia grande, 10 polegadas. O padrão da Citroën e Peugeot atualmente, né? Ele funciona ok. Não é dos mais rápidos, não é igual o da Estelantes, né? Eles são Estelantes, mas não é exatamente igual o que está sendo utilizado na Jeep hoje em dia, que é muito mais rápido e muito melhor, com muito mais funções, né? Até mesmo no 208 Stille. Isso. Aqui ele já é bem melhor. Já tem atualizado. Porque esse aqui é o que vem lá da Europa, né? Porque esse carro vem importado. É, mas deixa eu mostrar umas coisas que eu não gostei deste multimídia. Para selecionar as funções aqui, o mais fácil é tu usar esses botões aqui embaixo. Que inclusive são, olha, botões maravilhosos. Um acabamento que é fora do comum. É de carro super premium mesmo, né? Dá para ver pelo funcionamento das teclas e acabamento delas e tudo. E aqui em cima tem umas funções touch. Então se eu quiser selecionar o ar-condicionado, eu tenho que clicar aqui. Ó. Aí ele vai para o ar-condicionado. Se eu quiser selecionar o som, eu tenho que clicar aqui. Se eu quiser selecionar as funções do carro, eu tenho que clicar aqui. E por aí vai, né? Então tu não tem acesso a todas elas aqui por cima. Tu até consegue vir e tal, mas o mais fácil é tu vir direto nessas teclas. O que me incomoda é que toda vez que eu entro no carro, o som, ele para no rádio FM. Se eu quiser usar o Bluetooth, eu tenho que clicar aqui, clicar aqui. E aí sim ele conecta com o meu celular e vai para a música que eu estava escutando antes. E o pior de tudo... Ele nunca entra no último que tu estava, que seria o Bluetooth. Ele nunca volta na última operação que tu tinha usado. Mas o pior de tudo não é isso. É o fato do Android Auto e Apple CarPlay não ser sem fio. Ele é só via cabo. Eu acho que para um carro de R$ 260 mil, o multimídia está desatualizado. Até mesmo porque Stellantis tem multimídias muito melhores. Como tu disse, no próprio i208 Stile, que é vendido no Brasil, é sem fio. Exatamente. Dá para escolher até oito cores aqui no carro. Então, aqui, aqui e iluminação ambiente, configuração, cores. E aí tu pode selecionar e ele vai mudar a cor daquela faixinha em LED. A Paula adora o rosa. Tem laranja, tem vermelho e tal. Tem um monte de coisinha. O fato é que eu prefiro esse azul aqui. Deixa ele mais condizente com o restante do veículo. Não sei se eu não colocaria verde para combinar com a costurinha verde. É, pode ser. Pode escolher ali. Tem várias opções de patinho. Ele também tem aquecimento dos bancos, dos dois lados. É, isso é interessante, né? Ele tem aquecimento dos bancos. Tu pode selecionar três níveis de potência no aquecimento. E um botão de volume físico. Muito bom. Parabéns, Peugeot. Isso faz toda a diferença. Mostra também que é um carro bem europeu, né? Porque aqui no Brasil, o que faria mais sentido seria o resfriamento do banco, né? Ah, ok. Ele também tem aqui duas entradas USB, duas saídas USB, no caso. Uma entrada aqui e uma saída para carregamento ali. Sim, só que tem um detalhe. Aqui é uma porta USB-A, aquela grande. E aqui é USB-C. O que já mostra também que ele está atualizado em relação aos celulares mais modernos. E aqui um carregamento por celular por indução, que funciona bem pra caramba. Inclusive, eu adoro essa tampa aqui, porque ela, além de poder colocar algumas coisas em cima dela, ela também evita que tu coloque chaves e controle remoto e tal, que pudesse dar problema. Então, para não ter erro, já tem essa tampinha. Embaixo, mais um porta-trecos. Não é emborrachado, apesar de ter um acabamento muito bom. E uma tomada 12 volts. Um detalhe que muda também do 208 para o 2008 é esta seletora de funcionamento do carro. Não vou dizer de marchas, porque não é. Então, aqui ele tem um botão, eles chamam de E-Toggle, que tu seleciona para o neutro. Para frente é o Ré e para trás é o D. Ponto, acabou. Quer parar o carro? Aperta no P e ele para automaticamente. E já aciona também o freio de estacionamento, que é eletrônico. E esse Bzinho aqui? Esse B, quando a gente está no D, se eu apertar ele, ele funciona como um freio de regenerativo A+. Por que eu digo A+,? Porque ele já tem freio regenerativo. Então, quando tu está andando no D normal, sem apertar o B, ele vai regenerar um pouco da bateria quando tu tira o pé do acelerador. Mas ele não trava muito o carro. Se tu quiser que o carro freie um pouco mais através do motor elétrico, regenerando mais energia para a bateria e evitando o desgaste das pastilhas de freio do teu carro, aí tu aperta o botãozinho B. Mas ele não é o sistema One Paddle. Ele não freia completamente o carro como alguns outros carros da categoria fazem. E já que tu botou aqui na Ré, vamos botar de novo na Ré para o pessoal ver a câmera. Ah, a câmera, né? E até anda para trás um pouquinho com ele para o pessoal ver aqui que ele vai montando a imagem em 180 graus. Essa imagem montada é muito engraçada, né? Eu acho bem interessante isso. Ajuda, ajuda bastante. Ele montou a imagem. Pronto. A câmera tem uma resolução... Podia ser maior, né? É, uma resolução baixa. Pequenininha, daquele jeito, ela já fica meio com a resolução ruim. Se fosse uma tela grande, então... Teve uma coisa diferente, Felipe, desse carro? Pois é, eu queria que tu mostrasse para eles. Regulagem de altura do banco, do carona. Difícil ter isso. É muito difícil, né? Claro, não é elétrico, né? Ela é regulagem manual para o carona e para o motorista também, ó. Também tem regulagem manual, não é elétrica. Sabe um carro que tinha isso? Meu Bravo. Então, o Bravo tinha desse lado? Tem regulagem de altura desse lado aqui. É, tudo Fiat, né? Agora é, né? O espelho é fotocrômico. Sem bordas. Sem bordas, legal. Tem aqui o teto solar, como o Felipe tinha mostrado. A redinha é manual. A redinha é manual, mas a abertura é elétrica. Deixa fechado, né? Tá bom. Gosto de ter que é preto aqui em cima também. Acho muito dar um charme para mim nos carros quando isso aqui é preto. Eu fiz no meu Gol tudo preto também. É um charme em ti ou no carro? No carro. A mim também, né? Se estou dentro desse carro fica o mais charmoso, né? Ah, sim. Tem luzinha com... Tem espelho com luzinha. Tem alça de mão. Tem alça de mão. E tem seis airbags. Importante falar sobre isso. É um carro bem seguro. Não imaginava. Nível europeu, né? É, nível europeu. Não imaginava que fosse menos que isso. Alerta de cinto em todos os ocupantes, ou seja, na frente, atrás e tudo mais. Luzinhas também aqui, touch screen, né? As luzinhas touch são muito bom, né? Não precisava se perder no touch aí. Pronto. E o volante, eu não falei antes, mas essa é uma característica bem interessante. O volante é pequenininho. É um... Eu acho que é o menor volante hoje do mercado. Não tem pedal shift, porque não tem marchas, mas ao contrário de alguns elétricos, ele não tem também aquele botão que aumentaria o freio. Ele só consegue através desse B aqui. Tem carros que tem uma alavanca aqui para ajudar a frear um pouco mais e regenerar mais baterias. Aqui, controles de volume, os controles do painéis, como eu já tinha falado lá antes. Aqui desse lado, os controles do multimídia. E este botão aqui é o botão para falar com o carro. Mas eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem com ele. Para começar, diga um comando após o sinal. Enviar mensagem rápida para Gustavo. Qual contato devo selecionar? Por favor, selecione uma linha na tela. Olha ali, cara. Nossa, funciona? Desculpe, estou tendo problemas para entender o seu comando. Por favor, sente de novo. Cancela. Pronto. Funcionou, viu? Só porque eu tinha falado antes que eu tinha um pouco de dificuldade, é que tem que entender bem os comandos do carro. Mas funciona bem. Tem que falar certinho o que ele precisa ouvir, né? Isso, funciona bem. Tem regulagem de altura e profundidade, né? Agora, tem que ter, né? Tem que ter, exatamente. Esse é um ponto importante. Vocês estão vendo aqui, se eu posicionar a câmera assim, o volante já está me atrapalhando, né? Eu vou posicionar a câmera exatamente na minha altura de visão. Eu tenho que andar com o volante bem baixo, porque senão eu gosto de andar com ele um pouquinho mais alto. Se eu andar com ele na posição que eu gosto, ele fica me atrapalhando ali no painel. Esse iCockpit é um dos pontos polêmicos da Peugeot. Lindo pra caramba, eu gosto demais, mas ele é um pouco baixo. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais alto, se a Peugeot conseguisse diminuir esta parte plástica aqui e deixar ele um pouquinho mais pra cima, facilitaria muito a nossa vida. Por que ela não consegue? Bom, ela até poderia conseguir, mas ela tem uma dificuldade aqui, que o que faz o efeito 3D é uma tela LCD atrás e uma tela LCD em cima. Aí tem um acrílico aqui assim, atravessado assim, e a tela de cima projeta a imagem em três dimensões. Então, por o fato de ter uma tela aqui em cima, ela tem esse cluster um pouquinho mais grosso. Tem até uma opção que tu tira o 3D, né? Que fica chapado, mas aí perde todo o charme do negócio. Aí perde o charme, né? Perde o charme. Bom, vídeos elétricos também tem, né? Obviamente, vídeos elétricos. Vídeo elétrico, um touch pra todos eles. Rebatimento dos espelhos, essas coisas assim. Aqui tem mais alguns botões que tu seleciona os assistentes doadas e até mesmo o alarme interno. Na verdade, tu desabilita o alarme do carro interno. Porque se tu deixar, por exemplo, um cachorro aqui dentro, claro, não vai deixar com os vidros fechados, né? Mas se tu deixar um cachorro e trancar o carro, o cachorro respirando e tal, se mexendo, ele não vai tocar o alarme do veículo. E ele também tem três modos de condução. Ah, sim. Tem o modo eco, o modo normal e o modo esporte. E o Gustavo tá trocando aqui, eu não mostrei. É, ali ó. Vamos ver. Normal, eco. É, o que que muda entre os modos? O esporte com certeza é uma entrega de potência maior e mais rápida. No modo eco, ele tira um pouco da entrega de potência e também do uso do ar-condicionado. Tudo pra economizar a bateria. Eu tava andando no modo eco durante todo esse tempo e vou dizer que o carro tem uma resposta boa, mas no esporte é que ele fica mais divertido. É, antes da gente sair pra andar, vamos dar uma olhada no espaço lá atrás? Vamos. Essa é uma grande dúvida. Quem tem dois filhos, será que cabem duas cadeirinhas e um adulto? Não. Não, né? Não. Não tem jeito? Não. É um carro pequeno, como eu falei antes. Ele é um carro mais compacto. Entra só tu, então. Eu vou só ver agora a referência de altura da pessoa aqui do teto e também a distância do banco. Meus amigos, esse aqui é um carro realmente compacto. O banco regulado pra mim, naquela posição infame que eu coloco todos eles, eu estou com os joelhos encostando, empurrando o banco pra frente. O bom é que tem a parte plástica aqui. Caso teus filhos fiquem batendo com as pernas, não incomoda o motorista e nem mesmo o passageiro. Tem saída só duas USB aqui atrás, não tem saída de ar-condicionado. Tem um túnel, é estranho porque é um carro elétrico, mas tem um túnel. E é até altinho, tem um pouco mais de 10 centímetros. E do teto? Talvez uns quase dois dedos aqui, pra quem tem 1,81m, tá bom. Bom, meus amigos, é isso. Não tem apoio de braço aqui no centro. Tem isofix, tem encosto de cabeça pra todo mundo, 103 pontos pra todo mundo, tudo obrigatório, tudo por lei. E tem também uma luzinha lateral lá, que ilumina pra caramba, tá? De noite, minha filha chegou a acordar com essa luz. E a porta dá aquela pioradinha de sempre, né? Deram uma economizada? Deram uma economizada aqui, né? Já não tem mais os toques bons como na frente. Vamos andar? Vamos. Vamos lá, meus amigos. O Gustavo sai dirigindo, quer dizer, ele não vai sair dirigindo, não. Acompanha, na verdade, a viagem que eu fiz com a minha família e vejam o que a gente achou do carro. E bom, meus amigos, nós vamos pegar uma estrada agora de noite pra complicar um pouco mais, né? Vamos até picada a café. O carro está com um alcance estimado de 264 quilômetros ali. A bateria está mais ou menos cheia. Eu deixei hoje à tarde 3 horas carregando lá no shopping. O carregador era de 3,6 kilowatts, mesmo que no plug share dissesse que era 11. Na verdade, carregou muito pouco. Foi de 69 até 84% em 3 horas. Uma bateria de 50 watts. É pouco. Mas vamos lá, né? Essas são as dificuldades de quem tem carro elétrico e que não tem carregador em casa. Se eu tivesse carregador em casa... Não tinha problema. Não teria problema, já teria resolvido. Bora lá? Quem sabe, né? Bora lá. É, eu estou esperando alguém fazer uma parceria comigo pra instalar lá, porque tá difícil. Bom, meus amigos, saímos lá da nossa viagem de picada a café e ontem foi... A gente chegou até a noite lá. De noite foi super bem. O carro se comportou muito bem nas curvas, inclusive faz muita curva, né, Gaby? Aham. Alguém ficou até com medo do piloto aqui, né? Eu fiquei. Me deu uma série de insegurança. É. Insegurança é porque eu entrei rápido demais, mas o carro segurou bem. Bom, vamos lá. Olha isso aqui, é importante, ó. Aqui está o quanto eu rodei ontem. 83 quilômetros, 136 quilômetros de autonomia ele ainda tem. O que que isso significa? Que aqueles 264 que estavam marcando na saída não foram, né, não foi exatamente o que ele fez. Mas a gente já sabe que é assim mesmo. O detalhe importante é, aqui não é subida bem de serra. Tem mais uma parte ainda, quando a gente vai pra Gramado, que é bem mais forte. É a subida de serra sim, mas não cheguei a pegar a parte mais íngreme. Então, eu vou dizer pra vocês que eu me decepcionei um pouco. Achei que ele teria uma autonomia melhor e maior. é ruim? Não necessariamente, como um todo, assim. Vamos ver agora na volta como é que ele vai se comportar se eu vou conseguir chegar bem em Porto Alegre. Vocês viram, né? Alcança de 130 e poucos quilômetros e eu tenho no mínimo 83 quilômetros pra percorrer. Acho que vai dar, né, Gabi? Assim esperamos. Vai dar, tem que dar. Não tem outra alternativa. 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 Estamos aqui no nosso destino final, aqui no caso em Porto Alegre, e deixa eu mostrar para vocês quanto está fazendo, ou melhor, quanto ele fez, né? 157 km no total da viagem, 66 ainda tem restante de bateria. É, realmente dessa vez o consumo foi mais perto do que estava marcando lá, mas vocês viram que tem um pouquinho de diferença, né? Não teve uma regeneração muito grande, porque não era muita descida, como eu falei para vocês, eu não subi a serra inteira, se eu tivesse ido até Gramado, com certeza a regeneração teria sido maior na volta, mas assim, eu achei pequena a bateria, tá? Eu achei que a bateria deveria ser maior, é um carro que é complicado, para quem não tem wallbox em casa, só se tu for rodar na cidade. Eu me incomodei para carregar ele e fiquei com um pouco de receio de não conseguir voltar nessa viagem que foi curta, né? Foi curta. Foi super curta, sem movimento praticamente, né? É, então, assim, bom, desempenho legal na estrada, anda bem, faz muita curva, mas eu acho que o alcance e a autonomia dele é pequeno. No mais, tu gostou, Gabi? Super, ele é muito confortável. É, tem um handling muito bom, né? Uma direção assim maravilhosa, super direta, freios bons e tudo mais. A Juju não gostou, né? E a Paula, gostou, Paulo? Então tá, voltamos agora para o teste com o Gustavo. Agora sim, meus amigos, agora é a vez do Gustavo pegar o volante do veículo e dar as suas impressões. Olha, é muito fácil. É fácil, né, de carro elétrico? Para quem tem medo ou receio de dirigir, eu recomendo pegar um carro elétrico, ele vai te ajudar bastante. Ele é um carro que te ajuda muito, né? O que eu gosto sempre dos Peugeots, posição de dirigir é ótimo, o banco é muito confortável, esse volante pequeno é muito legal. Eu consigo colocar na posição que eu gosto de dirigir, né? O Felipe sempre fala que eu boto bem para baixo, para mim ele é perfeito nisso. E ela é bem direta também, né? Muito direta. É uma direção que com poucas voltas faz muita manobra. Inclusive faz aquela manobra que eu falei que a gente ia fazer, faz um raio de giro aqui, só para mostrar para eles. Ó. Quase. Quase foi. É, vamos fazer uma avenida de mão dupla, ou melhor, pista dupla, né? Virou muito bem. Com uma picape a gente teria que fazer mais manobras. E aqui? Você está no modo esporte? Estou. Ah, sim. É. Não é o comportamento mais esportivo do mundo, mas lembrando, tem só 136 cavalos. É, esse 136 no 208 é uma coisa, esse 2008 é uma outra coisa, né? Um carro mais pesado. É. Digamos que ele tem um comportamento bom, ele não vai te entregar assim, um comportamento de um super esportivo, mas eu entendo que não é a proposta desse carro. Ele é um pouco mais familiar. No 208 ele tem uma proposta um pouco mais esportiva mesmo, afinal de contas é menorzinho e tal, não leva tanta bagagem, essas coisas. Até mais baixo também, né? E a suspensão, agrada também? Olha, como eu falei antes no início, a suspensão ela não é ruim, mas tu precisa te acostumar e leva poucos minutos para te acostumar com ela. Porque ela é mais firme, ela não tem uma suspensão molenga. Ele tem uma suspensão um pouquinho mais firme, mas não chega a incomodar. No primeiro dia que eu rodei uns 30 minutos com o carro, eu pensei assim, poxa, achei duro, né? Aí no segundo dia eu comecei a rodar um pouco mais e logo me acostumei com a ideia e hoje eu acho bem tranquilo. Principalmente para curvas na estrada, foi perfeito, como vocês já viram aí durante a nossa viagem. E eu andei com ele na pista lá, né? No lançamento. Então, também gostei do comportamento dele na pista. Para um carro que não é esportivo, claro, né? É. Uma outra coisa importante se falar sobre ele, seguro. A gente faz a cotação lá na Clauê Corretora, aquela corretora que atende o Brasil inteiro, apesar de estar localizada no Paraná, ele atende em todo mundo. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem com ele, porque eles têm os melhores preços e também o melhor atendimento do Brasil. Inclusive, na hora, não só de vender, tá? Na hora que tu precisar, eles também te ajudam bastante. A gente ousou. Várias vezes. Infelizmente, mais do que a gente gostaria. Porque, enfim, acidentes acontecem, né? E o fato é que, para mim, que tenho bônus 10, moro na região tranquila e tudo mais, 4 mil reais o seguro desse carro. Eu achei bom, achei interessante. Se eu não tivesse bônus nenhum, ia a 7.600. Aí fica pesado. Mas também não é tão caro. Se tu for ver que o carro custa 260 mil reais. É. Também não é tão caro, né? Tá no preço, tá no preço, tá no preço. E agora esse é o ponto, né? 260 mil reais. O que que teria para comprar com 260 mil reais? Olha, eu vou dizer que pagando nem 10 mil a mais, porque nesta cor aqui tem o adicional de 2,850 que eu falei antes, com menos de 10 mil a mais, tu leva para casa um BYD U1 Plus. Ah, tu falou o que eu queria falar. Que é aquele carro que nós já testamos aqui no canal. O U1 Plus, ele, além de ter uma autonomia muito maior, o dobro praticamente a autonomia, tem um motor mais potente também e tem basicamente todos os equipamentos que esse carro tem e é um pouco maior também. É, eu vou te dizer que eu gostei desse carro aqui. Eu ainda tenho um receio com relação aos elétricos, como eu já mostrei para vocês. Eu tive dificuldade de carregamento durante o uso com ele. Mas um carro com uma bateria maior, com mais autonomia, me agrada demais. E o fato de o U1 Plus ter basicamente as mesmas funções, até em alguns pontos ser melhor, mesmo não tendo ainda o Android Auto e o Apple CarPlay, né? Acho que o CarPlay já tem, mas o Android Auto ainda não. Eu ainda ficaria com o U1 Plus. Até porque se tem o CarPlay é só pegar os aparelhinhos da nave Pro lá e espetar lá o StreamBox. O que me incomoda nesse carro realmente é a autonomia baixa. Autonomia baixa, o resto eu acho que está ok. Ele é um carro muito acertado, né? O desempenho do motor, a aparência, os equipamentos. Ele é pequeno, ok, mas é uma característica do carro ser pequeno, né? Quem compra vai, entende isso. E já que nós falamos do U1 Plus, o U1 Plus também é mais macio, mas precisa? Não, esse aqui atendeu bem. Tem, mas barato também, tem o Dolphin, por exemplo. Só que aí é muito menor, não tem os equipamentos que esse aqui tem. Aí nós estamos comparando laranja com banana. Aí já muda muito. Mudou outro completamente. Ou pode comprar algum carro também a combustão nesse preço. Mas aí tem várias opções no mercado. Tem muitas opções. Tem muitas opções dentro da Stellantis e fora dela, né? E aí, bom, aí são... Inclusive tu pode comprar um híbrido. O que eu vou te dizer é o seguinte. Qual? Um híbrido plug-in. Esse valor, por exemplo, um Tiggo 8 hoje em dia está a 230 mil. 240. 240 mil. Então, mais barato que esse carro aqui. Isso só até o final de julho. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, já voltou para o seu preço normal de 270. Mas também, o próprio Song Plus também. Sim. Também, tem um preço muito parecido com esse aqui. Mas... Cara, tu sabe o que me impressionou nesse carro aqui? É que assim... É um elétrico 100% elétrico puro que tem praticamente todos os recursos dos outros carros a combustão dessa faixa de preço. Tirando a questão do multimídia e a autonomia dele que eu achei baixa, o resto do carro me agradou bastante. Para mim também? Então, dá para fazer melhor? Dá. Mas ele é uma compra interessante? Pode ser. Pode ser. Não vou descartar. Mas hoje... Só na cidade não tem o porquê viajar com o carro? Esse é o ponto. Hoje eu não teria um carro com uma autonomia baixa que nem essa. Eu compraria um carro 100% elétrico se ele tivesse uma autonomia de uns 400 quilômetros mais ou menos. Viver para o carro não é o que eu considero certo. Acho que o carro tem que servir para ti e não tu servir para ele. E no nosso caso, tem que ter o carregamento em casa, né? A gente passou muita dificuldade, exatamente um dos pontos é não ter o carregamento em casa. Esse problema eu estou resolvendo aí. Estou precisando de um parceiro para o Wallbox, mas a instalação elétrica já está sendo feita. E aí? E vocês? Já estão preparados para um carro elétrico? Gostaram desse aqui? Vocês teriam um E2008 GT? Ou um E208. Ou um E208? O que que tu diz? Tu teria, Gustavo? Eu achei muito bonito, mas eu teria um carro com mais autonomia, como tu disse. Conta para nós aqui embaixo nos comentários, queremos ouvir a tua opinião também. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.